E começa no dia 1º de junho o prazo para as secretarias de educação fazerem o acompanhamento da frequência escolar dos beneficiários do Bolsa Família. A repórter Daniela Almeida traz pra gente os detalhes desse sistema de acompanhamento. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. As secretarias municipais de educação já podem imprimir os formulários disponíveis em um sistema eletrônico específico disponível na internet para informar os dados sobre frequência escolar. Quem vai falar sobre a gente sobre esse assunto é Marcos Maia, diretor substituto do Departamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Diretor, quantas crianças e adolescentes são acompanhados neste processo? 17 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade são acompanhados, o que representa 33% ou um terço de todos os alunos da educação básica nesse país. Qual o percentual mínimo de frequência por faixa etária? 85% das aulas para os meninos de 6 a 15 anos de idade e 75% para os meninos de 16 e 17 anos de idade. Agora, como as secretarias, elas têm que apresentar, começam a apresentar essas informações até o dia 1º, o prazo termina no dia 29 de junho, o que acontece com a prefeitura que não apresentar esses dados? Elas perdem recursos, perdem recursos vinculados ao índice de gestão descentralizada, que é repassado pelo Fundo Nacional de Assistência Social aos municípios pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Diretor, agora os recursos continuam chegando às famílias beneficiárias do Bolsa Família? Sim, é muito importante dizer que a falta de informação, ou seja, que o poder público não chega às famílias para acompanhar essas condicionalidades, que são os compromissos na educação e na saúde dos beneficiários do Bolsa Família e do poder público, não implicam em nenhuma retaliação às famílias e sim às prefeituras. O descumprimento, ou seja, a não frequência às aulas, no caso da condicionalidade da educação, é que implicam sim em primeiro uma advertência, depois um bloqueio e finalmente uma suspensão dos beneficiários. O cidadão pode cobrar do gestor a prestação dessa informação? Deve cobrar do gestor a prestação dessa informação. Os gestores, atenção para que tenham os indicados pelo Ministério da Educação, ao Ministério da Educação para entrar no sistema e prestar a informação. E é muito importante o controle social, ou seja, o controle dos beneficiários e da sociedade em geral em relação à coleta, registro dessas informações. Porque essas informações são muito importantes, porque elas significam o futuro de famílias que estão em situação de extrema pobreza ou de pobreza. Ou seja, garantindo escola e garantindo saúde para essas famílias, a gente garante que elas estarão mais robustas para enfrentar situações envolvidas na pobreza ou na pobreza extrema. Enfim, a gente está combatendo a pobreza. O MDS consegue acompanhar a frequência desses alunos, ver se os alunos realmente estão indo à escola. Que outras condicionalidades são observadas pelo Ministério? O MDS acompanha, em relação aos alunos, quase 90%, 87% desses alunos. De alguns a gente não consegue a informação. E deles, 98% estão frequentando as aulas. O que é um impacto maior do que a frequência das aulas do total de alunos na educação básica brasileira. As outras condicionalidades que a gente tem são da saúde. As famílias têm que... os meninos até 7 anos de idade têm que pesar e medir e têm que cumprir o calendário vacinal. E as mulheres que estão gestantes têm que fazer o acompanhamento pré-natal. Muito obrigada pela entrevista, diretor. Aquele gestor do programa Bolsa Família que tiver dúvidas sobre o preenchimento desse formulário pode buscar mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.